Fala galera, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje trago um box e review para vocês de um produto que eu comprei na Shopee, acabou de chegar. E se funcionar, vai me ajudar muito, eu vou compartilhar com vocês. Eu creio que se vocês utilizar aqueles galões de água em casa, vocês vão querer ter um produto desse aqui. Trata-se de um dispenser de água automático. Esse produto aqui promete o seguinte, você vai conectar ele aí no galão de água e ele vai fazer o processo aí de injetar água de forma automática. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos tirar o produto da caixinha. Vou deixar aqui de lado. Aqui veio um pequeno manual. Aqui está em inglês. Só isso. Esses produtos Xing Ling, geralmente o manual deles é a própria caixa. Vamos deixar ela aqui de lado. O que temos aqui... É o produto em si. Trata-se de uma bombinha de água aí, que vai fazer aí a água do galão sair de forma automática. Aqui informações de voltagem do produto. Está dizendo aqui que ele opera aí com 5 volts, 4 watts. Beleza. 4 watts ou watts. 4 watts, pessoal. Correção aí, 4 watts. Aqui nós temos essa mangueirinha aqui de silicone e esse tubo metálico aqui. Vamos lá. Vamos montar esse produto aqui para ver como é que é o funcionamento dele. Essa parte aqui, pelo desenho ali, se encaixa aqui. E... A mangueira, com certeza, é aqui, até mesmo que aqui não tem como encaixar ela. E está aí, pessoal. O produto já está montado, pronto para ser utilizado. Olha aí, que bacana. Aqui é um botão power. Ó, pressionou. Já ligou. Já está com carga na bateria. Está aí o galão. Agora vamos fazer o teste do produto para ver se funciona. Olha a praticidade para estar substituindo, pessoal. Chegou o galão novo. Encaixou aí a bombinha de água. Pronto. Só utilizar. Pressionou. Ele vai sair água. Pressionou de novo. Ele vai parar. Vamos fazer o teste aqui mais uma vez. Então aqui é só pressionar o botão power. Ele injeta a água. Pressionou de novo. Ele para. Prático. Fácil de utilizar. Dispenser de água automático. Resumindo aí. Uma bombinha de água para galões de 20 litros. Funcional. Só de eu não ter que utilizar este produto aqui. Para mim, eu acho que valeu muito a pena. E além do mais, o custo-benefício dele é bem baixinho. Eu paguei nesse produto menos de 30 reais na Shopee. Vou entrar lá. Dá uma olhada lá para vocês verem. O nome é esse aqui. Então está aí a dica. Teste feito. Unbox do produto e review. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho aí das notificações. É isso que vai fazer o YouTube recomender este vídeo para mais pessoas. E eu sempre vou estar trazendo dicas e novidades aí para vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.